Quero ver quem sabe cantar, hein? Um som sozinho é apenas um tom Ao procurar outros sons mais afins vai achar Mas ao abraçar outras notas com o mini sol Dó deixa de ser só um som de uma nota só Nasce um acorde completo, perfeito, maior Contagiando a todos e a tudo ao redor Um ser sozinho é apenas um ser só Sem conviver com ninguém vai viver com um ser só Mas ao abraçar outro alguém com você e eu Você e eu Nós retiraremos de todo o egoísmo os véus Sintonizados no tom das frequências dos céus Vamos viver para sempre num mundo melhor O mundo é um espelho gigante A vida é um eterno instante Avante, amigos, avante Avante, amigos, avante O mundo é apenas um ser só Sem conviver com ninguém vai viver com um ser só Mas ao abraçar outro alguém com você e eu Você e eu Nós retiraremos de todo o egoísmo os véus Sintonizados no tom das frequências dos céus Vamos viver com ninguém vai viver com um ser só Vamos viver para sempre num mundo melhor Vamos viver para sempre num mundo melhor Avante, amigos, avante Avante, amigos, avante A harmonia está dentro de nós Um só canto numa só voz O mundo é um espelho gigante A vida é um eterno instante Avante, amigos A harmonia está dentro de nós Não só canto numa só voz O mundo é um espelho gigante A vida é um eterno instante Avante, amigos Avante Obrigado, 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 obrigado